Bom, hoje é dia dos pais, então vamos falar do nosso papai? Amém, né? Do nosso pai, Sérgio. Nas escrituras, nós vamos encontrar só Jesus, só Jesus, falando mais de duzentas vezes, chamando ele de pai. 156, só no livro de João. É muito pai, né? O Senhor Jesus, ele veio apresentando Deus, Criador do céu e da terra, como pai. Nós conhecemos Deus, Criador do céu e da terra. E Jesus vem apresentando ele como pai. Porque até então, as pessoas não chamavam assim, Deus de pai, Deus de pai. Por isso que Jesus foi tão criticado. Aí, fica chamando o eterno de pai, porque os judeus não falam de Deus. Falam o eterno, Adonai, Elohim. Também não falam o nome dele. Porque o nome dele é santo. Então, eles não pronunciam o nome de Deus. E durante os anos, perdeu-se a pronúncia. Então, quando eles falam assim, Jeová ou Javé, não é essa a pronúncia do nome de Deus. Ele está errado. Porque o nome de Deus é um tetragrama. Ud, rei, vav e rei. São quatro letras hebraicas. Ud, rei, vav, rei. Então, não tem pronúncia esse nome. Então, toda vez na Bíblia que tem um nome, nas Escrituras, em hebraico, tem esse tetragrama, eles falam, Ha-Shem, o nome. Ha-Shem, o nome. Mas não pronuncia. Ou então falam Adonai, Senhor. Ou então falam Elorim, que é o Todo-Poderoso. É o Xadal, o Todo-Poderoso. Então, eles, quando ouviam Jesus falando, chamando Deus de Pai, quem que é esse doido aí? Quem que é esse aí para chamar Deus de Pai? E às vezes, nós conhecemos Deus, Deus longe, distante, um Criador, assentado no trono. E alguns veem, imaginam Deus, cabelo branco, com um chicote enorme, na mão, pronto pra lá. Mas a figura de um pai, às vezes é difícil as pessoas olharem para Deus como pai. Como o Júlio falou, às vezes você tem que cortar o pai, às vezes não tem que ir um pai muito bom. E a dificuldade de ter um relacionamento com Deus Pai, vem muitas vezes, porque a nossa figura humana de pai pode bloquear isso. Alguns ajudam, eu, esse pai, maravilhoso, eu nunca tive problema de ter um relacionamento com Deus Pai. mas mesmo aqueles que têm a figura de um pai que não foi exatamente aquilo que deveria ter sido, ou não é aquilo que deveria ser, nós temos que olhar para o Pai Celestial como Jesus olha, pelos olhos de Jesus. e quando Deus revela-se através de Jesus, e Jesus nos revela o Pai, ele mostra um Deus diferente. Não um Deus que castiga, não um Deus que maltrata, que pune, um Deus sem perda, pelo contrário, ele revela um Deus de amor, um Pai amoroso, um Pai que cuida, um Pai que trava, que puxa a orelha, que corrige sim, mas que não arranca a orelha fora, que não mata, só porque às vezes a gente cai e tropeça. Porque uma criança quando cai e tropeça, às vezes machuca, chora, o Pai vai lá, pega a criança, chama atenção, olha, você toma cuidado aqui, aqui tem um buraco, aqui tem uma pedra, aqui é um cuidado para a rua, mas vai pegar aquela criança no colo, vai curar, curar as suas feridas, vai tratar o seu dodói, assim Jesus veio apresentar o Pai, quando ele diz, Pai nosso que estás nos céus, em Mateus capítulo 6, no Hebraico fala, venho, chamá chamai-me, meu Pai que está no céu, nosso Pai que está no céu, Aveiro, Pai nosso, Aveiro quer dizer, Pai nosso, Shabá chamai, está no céu, então ele veio apresentando que o Pai é nosso, Aleluia, Ele nos disse, meu Pai que está no céu, e ele também nos ensinou uma oração para que eu dissesse, meu Pai, esse nosso, ele é nosso, Aleluia, como é que Jesus, o unigênito do Pai, a palavra unigênito, quer dizer, único, gerado, diz que o Pai dele é meu também, Aleluia, é teu também, é nosso também, ele podia ser egoísta, eu sou Deus, o Pai é meu, ele disse, não, o Pai é nosso, Aleluia, porque ele veio restaurar o relacionamento do ser humano com o Papai, Adão e Eva peca, peca o relacionamento com o Pai, Jesus vem, depois de muito tempo, dizendo, o Papai, quer ter um relacionamento com você, mas para que o Papai tenha um relacionamento com você, você tem que ser filho, então eu vim, Jesus dizendo, estou falando como Jesus, eu vim, para que você se torne filho através de mim, e já no Papai de nosso povo, Aleluia, obrigado Jesus, Deus é Pai, não é padrasto, Deus é Pai de todo mundo, não, Ele é Pai daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, Amém, João 1,12 diz isso, vamos lá, João 1,12, eu sempre que eu posso, eu cito esse versículo, mas os muitos que o receberam, receberam quem? Jesus, a eles, Deus deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, somos criaturas, quando nascemos, nos tornamos filhos de Deus, quando confessamos, se com a tua boca confessar, e crer com o seu coração, então você se torna filho de Deus, Amém, então você será salvo de Deus das Escrituras, confessa com a boca, creio com o coração, então você é salvo, então veja, eu preciso confessar Jesus, o que é confessar Jesus? Jesus, eu creio que tu és o filho de Deus, perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida, eu perdoo todos que me ofenderam, ensina a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo, por toda a eternidade, pai, filho, Espírito Santo, entra, e faz morar também, só isso, glória, só isso, glória a Deus, porque tudo, Jesus já fez, no meu lugar, presta atenção aqui, deixa as crianças, crianças não me atrapalham, você, não, não perca atenção, presta atenção aqui, na palavra que está saindo do altar, veja as crianças, logo a gente vai ter, a escola que tiver, já está em casa, tá bom? Então presta atenção em mim, porque a palavra está saindo do altar para você, então veja, só com uma oração assim, simples, 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 aquele que me criou, me faz filha, aquele que te criou, te faz filho, filha, então a palavra de Deus nos ensina, que para que eu possa ter, que eu tenha o direito de chamar Deus de pai, eu tenho que ter meu nome no livro da vida, e confessar o filho dele, Jesus, que eu tenho que ter, que eu tenho que ter, simples assim, simples assim, vamos ver uma outra passagem, bastante interessante, abre comigo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, um pouquinho adiante aí, você vai encontrar altos, aí você vai encontrar outros, tem filhos aqui? Tem filhos aqui? Amém! Então agarra o meu filho aí, o Pai do Céu está mandando, é para vocês, tá bom? O Pai do Céu é maravilhoso, Romanos 8, 14, diz assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, porque não receberam o Espírito de servidão, ou de escravidão, para novamente temer-te, mas receberes os, receberes os, perdão, receberes-te, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, é Papazinho, Amém! Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, o mesmo Espírito dá testemunho, com o nosso Espírito, de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos, porque eu considero, que os sofrimentos deste tempo presente, não são dignos de serem comparados com a glória, que há de ser revelada a nós, porque a ardente expectativa da criatura espera, pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção, para que a gloriosa liberdade, para a gloriosa liberdade dos filhos, Glória a Deus! Tem filho aqui? Você tem dúvida que você é filho ou filha de Deus? Você tem dúvida da tua salvação? Não tem! Se tiver, foi logo a tua vida em ordem, rapidinho, agora e já, nesse momento, porque o poder de Deus está sobre este lugar, para liberar coisas poderosas sobre você, e essas coisas têm o nome da sua bênção, da vitória, do milagre, do impossível, do mover, do ativamento, do poder, da liberação, da manifestação, do Espírito de Deus sobre a tua vida, porque é o Espírito de Deus que testifica aqui dentro, que eu sou filho de Deus, e assim contigo, Somos herdeiros e coerdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, daquilo que vamos receber como é nossa, e eu tenho parte, você tem parte da herança do Senhor Jesus, mas é o Espírito Santo que testifica aqui, que eu fui a votar, Glória a Deus! A votar, é a votar, porque Jesus é o único filho de Deus, e quando eu creio nele, o papai me adora, e aí o filho adotado tem os mesmos direitos do filho gerado, o filho adotado tem o mesmo direito do filho gerado, é verdade, todos os direitos legais, se você adotava criança aqui, e você já tenha filhos, os dois igualmente, legalmente, tem os mesmos direitos da herança, os direitos, tudo que o filho gerado tem direito, então eu tenho direito, fala que a Rússia tem direito, você tem direito, mas tem deveres, mas também tem deveres, o filho adotado também tem os mesmos deveres de um filho gerado, não é só? não é só? vem a nós, só vem a nós, e o nosso, nosso reino, não, ele está liberando, direitos aqui, mas ele está exigindo deveres, amém, papai, papai, se não obedece o papai, a onda firme é firme, né, porque o papai corrige, o papai direciona, o papai culturas, o papai dá bronca, mas o papai faz tudo o que é de melhor para o seu filho, aleluia, abra comigo, ainda, um pouquinho mais adiante, aí vamos achar o embreus, aí, tem a sua bíblia, embreus, amém, versículo 9, aleluia, além do mais, tivemos paz segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência, não devemos então nos sujeitar muito mais ao pai, nos espíritos, e viver, se eu obedecer o meu papai, o respeito, a reverência a ele, e até hoje eu vou obedecer o meu pai, quanto mais esse papai aqui, aleluia, é o pai dos espíritos, nós somos espíritos, nós somos espíritos, possuímos uma alma, e residimos no corpo, esse corpo, vai perecer, ou vai ser glorificado no arrebatamento, mas o meu espírito, volta para Deus que o deu, o corpo vai para o, o corpo, então ele, é meu pai, ele é meu pai, então assim como eu obedeço o pai terreno, que é a palavra que falou, o pai carnal, o meu papai aqui, eu dei muito mais ele, que é o pai que gerou o meu espírito, gerou o seu espírito, porque foi ele que te deu, vida, antes de você entrar no ventre da tua mãe, ele, te deu, vida, ele gerou você, obrigado, então eu tenho que dar reverência a ele, aí entre os meus, deveres, meus, deveres, obediência, reverência, temor, honrar, falar dele a outras pessoas, eu tenho que falar dele, existe um Deus, existe um Deus, e as vezes irmãos, como diz um pregador, agora que eu vou lembrar o meu Deus, me perdoe, evangelize, se preciso for, use palavras, esses dias eu estava conversando com uma senhora, que está me dando aula, e essa senhora, sim do nada, ela falou assim, você tem os olhos tão bons, e eu, me surpreendeu, e agora, imediatamente, veio aquela passagem, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, e eu saí dessa conversa, porque eu fui embora, eu chorei no meio do caminho, me imagina, e eu disse, Deus, que o mais busco, na minha vida, é andar de acordo com a sua palavra, é verdade, então se a pessoa viu, na primeira vez que me viu, ela conseguiu ver os meus olhos, eu sei que eu, não conseguiu andar na sua palavra, fazer aquilo que é correto, não precisou falar, de Deus, assim, olha, muita conversa de Deus, ela viu, e eu falei para ela, é importante ter comunhão com Deus, muito, ela vai numa igreja, e aí, cada pandemia, ela afastadinha, eu falei, volta, porque a gente precisa ter, um, um com Deus, a gente tem que estar ligado, ao corpo do Cristo, e aí, ela falou isso, então veja, que o Pai, está dentro de nós, é que faz com que os nossos olhos, sejam, é verdade, porque se o Pai, não está aqui dentro, o olho é ruim, não é verdade, o Pai tem que estar aqui dentro, eu tenho que ser gerada, no coração de Deus, através de Jesus, que morreu na cruz, e ser filha, que honra esse Pai, ser filha, que reverencia esse Pai, ser filha, que fala desse Pai, que às vezes, nem precisa falar, e as pessoas, vem e vai dentro de mim, e assim, cada um de nós, é verdade, mas você olha para a pessoa, você não vê Cristo nelas, e as pessoas, estão há anos dentro das igrejas, você não vê Cristo, fala de Deus, anda com a Bíblia, debaixo do braço, conhece as escrituras, cita as escrituras, mas ainda não nasceram de novo, como o Senhor Jesus falou, em Codemus, em João capítulo 3, você tem que nascer de novo, para ver o reino, depois ele fala, para entrar no reino, então eu posso conhecer, essas escrituras, eu posso citar, de cor e salteado, olha para mim, de cor e salteado, mas se essas escrituras, não tiveram aqui dentro, elas não forem vivas, aqui dentro, de nada, vale, o Pai, Ele é o Pai, que te ama, mas Ele quer ser o teu Pai, aqui dentro, e Ele quer agir aqui dentro, porque Ele tem coisas poderosas, para liberar sobre a corrente, Ele tem palavra poderosa, para te destruir, e o principal, Ele quer te levar, para a eternidade, com Ele, com Ele, obrigado, mas só vai a fraternidade, se for, filho, filho, tem filho de Deus aqui? Amém! Deus tem! Amém! Só quem tem certeza, fala, glória a Deus, glória a Deus, obrigado, como é bom, Aleluia, agora volta um pouquinho, volta aí, aí a Deus, vamos voltar, até você encontrar a fé, a gente capítulo 1, volta aí, vai voltando, bendito seja, o Deus, e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou, com todas as bênçãos, espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo, conforme Ele escolheu, dele antes, da fundação do mundo, que devemos ser santos, sem culpa, diante dele, amor, e nos predestinou, para filhos de adoção, por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo a complacência, da sua vontade, para louvor, da glória, da sua graça, pelo qual nos fez, aceitáveis, assim, em si, no amado, para louvor, para louvor, da glória, da sua graça, pelo qual nos fez, aceitáveis, assim, no amado, e quem, a quem temos, na redenção, pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza, da sua graça, que Ele tornou abundante, para conosco, em sabedoria, e prudência, tendo feito conhecido entre nós, o mistério da sua vontade, segundo a complacência, que produz ele em si mesmo, e na dispensação, da plenitude dos tempos, ele gosta, reuqueir em Cristo, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele, e quem, em quem, também, obtemos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz, todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim, de sermos, para o louvor da sua glória, os que, primeiro, confiaram em Cristo, em quem, também, vós, confiaste, depois que ouviste a palavra, da verdade, do evangelho, da vossa salvação, e tendo nele, também, grito, hoje, de selados, o Espírito Santo, da promessa, qual? A garantia da nossa herança, até a redenção, da possessão adquirida, a louvor da sua glória, glória a Deus, aleluia, abba, abba, a palavra abba, ela é uma palavra aralaica, que quer dizer papaizinho, e que ela foi, também, inserida, inserida, no hebraico, abba, eu quero falar algo, interessante, abba, aleluia, abba, ela é escrita, com duas letras, a letra aleph, e a letra beit, são duas letras hebraicas, a letra aleph, ela representa, o próprio Deus, é a letra, que refere-se a Deus, é uma letra, que não tem som, mas é uma letra, que aponta, e refere-se ao próprio Deus, é a letra, essa letra, é a letra da liderança, a letra do governo, a letra do direcionamento, isso é bastante interessante, e é a letra, que, que fala sobre, a manifestação de Deus, como líder da nossa vida, como, aquele que direciona, aquele que governa, aquele que mostra o caminho, aquele que indica o caminho, então, o pai indicou o caminho, chamado Jesus, para nos levar de volta, para casa, aleluia, então, essa letra, ela, tem várias, várias características, mas, é algo importante, no hebraico, tudo tem um porquê, para quê, uma letra, às vezes, é uma frase inteira, por isso que é importante, saber o original, das escrituras, e essa letra indica isso, aquele, que manda, aquele, que conduz, aquele, que é líder, e, Deus, como líder, não é aquele, que simplesmente, manda, manda aí, tem que obedecer, o líder, é aquele, que vai à frente, aleluia, da palavra, árabe, que vem uma palavra, chamada, anfo, que quer dizer, chefe, capitão, capitão, do exército, então, o senhor, ele é aquele, que vai à frente, o senhor, vai à frente, do seu, povo, o pai, vai à frente, na, batalha, aleluia, então, o teu pai, não é aquele, que te joga na fogueira, é aquele, que te livra na fogueira, aleluia, é aquele, que vai à frente, de você, é aquele, que diz, olha, veja o teu exemplo, por isso, que o pai, terreno, ele tem que se espelhar, com o teu pai, ele tem que ser líder, ele tem que ser, aquele que orienta, aquele que indica o caminho, aquele que revela o caminho, mas é aquele, aquele que vai à frente, e protege, o filho, nas batalhas, tu orienta o filho, ama, se preocupa não, eu estou indo junto, a guerra está pesada, o papai está aqui, ama, o papai está aqui, então, dentro do, o nome papai, papai mesmo, é usado como criança, papai, papazinho, então Deus está dizendo, eu sou teu papazinho, aleluia, mas, me deixa ser o seu senhor, me deixa ser o seu líder, me deixa ser o, aquele que vai à frente, nas batalhas, para você, me deixa, mostrar o caminho, a direção, que você precisa ir, e vem junto, vem, porque não adianta, a pessoa olha, para cá, que você tem que ir, tá bom, não é para cá, deixa Deus direcionar, aleluia, porque aquele, que vai à frente, o inimigo, ele vai ter que encontrar, aquele que está à frente, já viu, já, 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 já prestou atenção, se o inimigo, vai pegar primeiro, Deus que está à frente, ele vai, virar a porta, aleluia, então assim, é o pai, da família, ele é a cabeça, ele é aquele, que tem que ir à frente, da batalha, para defender, seus filhos, a sua, família, então pai, você que é pai, você é o pai, você que tem que, pegar Deus como exemplo, e ir à frente, defender sua família, cuidar dos seus filhos, orientar os seus filhos, mostrar o caminho, para os seus filhos, para que Deus, possa usar você poderosamente, para que Deus, possa revestir você, e assim como, você vai defender, sua família, o papai, defende você, ele defende a sua família, amém, e uma outra letra, a letra 20, a letra da casa, é a letra da família, deu para entender? A letra da casa, a letra da família, e aqui, mostra que Deus, é que restaura, a casa, Deus restaura a família, amém, e o próprio nome dele, mostra, que ele é líder, da casa, líder, da família, amém, aquele que protege, a casa, aquele que protege, a família, então, essas, essas são as atribuições, do nome, pai, e você que é pai, você é aquele, que tem que proteger, sua casa, e sua família, você é aquele, que é provedor, o nosso pai, é provedor, você é aquele, que defende, você é aquele, que orienta, o nosso pai, é assim, então, o maior exemplo, de pai, é o meu pai, vai vir aqui, da palavra, do meu Deus, então, as instruções, que ele faz, ele mostra isso, que o senhor, dentro do seu, do seu próprio, né, matéria, da palavra, cuja palavra, dentro da palavra, pai, revela, as características, e a essência, de quem ele, ele é o teu pai, ele quer ser seu pai, mas não só, quando você está, passando um momento difícil, ele quer ser pai, o teu pai, enquanto você estiver na terra, e depois você tem o teu pai, que eu estou dentro de casa, aleluia, Senhor, ele quer ser teu pai, então, deixa este pai, todo poderoso, te ensinar a ser pai, você que é homem, que é pai, porque, tem pais, que são pais, que geraram filhos, mas tem pais, espirituais, que geram pessoas, que cuidam de pessoas, então, você também é pai, você também é pai, você cuide de alguém, você é pai, então, você é o pai da tua casa, você é o pai, que não é que você trabalha, você é o pai, você foi chamado, que é isso, então, Deus quer, que aquilo que é a essência, dele como pai, esteja sobre você, ou seja pai, e esteja sobre todos nós, que estamos aqui, aleluia, um pai, que cura, que guarda, que livra, que provê, que salvo, que é manifestação, manifestação maior, do que o pai, do que essa do pai, João 3, e vocês, sabe o que é? que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, unigênito, para que toda a vida, que nele vier, não pereça, mas tenha vida eterna, que Deus amou o mundo, de tal maneira, que Deus, seu filho, unigênito, para que todo aquele, que nem crê, não pereça, mas tenha, amém, aí você vai observar, em Gênesis, capítulo 22, a história de um pai, Abra, Abra, Abraão, pai de Arão, Abraão, pai das nações, nossa, sai daí, Abraão, sai daí, desse lugar, Ur dos Caldeiros, Ur, vem da palavra, que quer dizer, luz, cidade luz, era uma metrópole, da época, ali, na região, do momento, bem de terra, era uma metrópole, lá, era tão avançado, que eles, faziam, cirurgia de crânio, lá, era o Pedro Abraão, era, uma cidade próspera, rica, mas era um centro, também, religioso, ali havia um tempo, enorme, enorme, o pai de Abraão, fabricava, imagem, de escultura, que eles adoravam, lá, dos deuses deles, e Deus, fala para Abraão, um homem, que estava rico, ali, uma cidade, como, seria mais ou menos, uma São Paulo, aqui, no nosso estado, cidade próspera, urgente, riqueza, parte religiosa deles, lá, da época, sensacional, pega o que é teu, sai da linha, sai do meio, da família, da tua parentela, e vai, porém, Deus fez uma promessa, uma terra, Deus fez uma promessa, de um filho, 25 anos depois, que ele saiu de lá, esse filho nasce, e de repente, por volta, esse filho está, entre 30, porque ele tem 3 anos, Deus fala, agora você, pega o teu filho, vai para o ponto de Moriá, e mata ele, Abraão, pegou o filho, pegou, um cutelo, a faca ali, pegou, o fogo, os galhos lá, e foi subindo, por que que Abraão, não te tubiu, porque lá em Ur, o Deus ali, ele recebia, ele recebia sacrifícios, humanos, então, ele ficou ali, naquela região, sabendo que aquilo ali, era normal, até que Deus chama ele, e revela-se, mas era normal, ele sacrificava as pessoas, ofertia, as pessoas, então, como Deus está pedindo, mas nós sabemos a história, quando ele vai matar, Deus fala, não, Abraão, não toca o menino, o anjo vai lá, aí quem lava o carneiro, aí nós sabemos a história, Abraão falou, Deus proverá, apareci o cordeiro, o cordeiro, apareceu, e Deus pôs o cordeiro ali, e ele sacrifica o cordeiro, coloca diante de Deus, então, quando Jesus vem, com o cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, por que toda essa, essa tipologia, do diabraão, com o Isaac, e o sacrifício, e o cordeiro sendo trocado, ali no lugar de Isaac, revela, o que Jesus faria por nós, o que o Pai faria por nós, Deus proveu para nós, o cordeiro chamado, e eu deveria estar naquela cruz, você deveria estar naquela cruz, e Deus sabe o que? Prover para si, o cordeiro, de Deus, que tira, o pecado, do mundo, então, nós entendemos, que o sacrifício ali, o Pai Abraão, que é chamado, Pai da Fé, o Pai da Fé, ele é o nosso Pai da Fé, revela, o que viria, através, do Pai Celestial, em Jesus, então, esse Pai, que te ama, ele deixou, que o filho dele, morresse no teu lugar, e por você, porque dentro, desse sacrifício, naquela cruz, naqueles escravos, naqueles escravos, nas suas mãos, nos seus pés, foi cravado, toda a minha, e a tua dívida, para que nós, pudéssemos, chamá-lo de, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, então, eu, fui gerada, criatura, através, dos meus pais, Deus permitiu, Deus nos gerou, com o Espírito, mas Jesus, pelo, seu sacrifício, fez com que, eu fosse gerada, adotada como filha aleluia então esse Deus hoje está dizendo pra mim está dizendo pra você é tempo de viver como filho na terra é tempo de viver como filho que foi gerado no meu coração na terra e o filho que é gerado no meu coração na terra tem as bênçãos que eu estou liberando tem as vitórias que eu estou liberando tem as conquistas e os livramentos que eu estou liberando você crê você crê de todo o teu coração eu crê eu mando a segunda as escrituras mando a segunda palavra o mundo está esquisito o mundo está estranho o mundo está frio as pessoas estão geladas espiritualmente congeladas estão inertes paradas paralisadas mas Deus está falando filho meu filha minha venha fica na minha presença porque o mundo está chegando num tempo de grande apostasia mas aqueles que estão em mim viverão meu tempo de avivamento glória a Deus de milagres de sinais glória a Deus de prodígios a minha parte está garantida diz o Senhor amém 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 está preparado para viver o melhor tempo da tua vida faça a tua parte que a dele está garantida vamos fazer a nossa parte amém olha o professor está tem que ter feito você é linda você também é linda olha então o pai teatro vai ajudar olha então Deus tem que ser feio hum hum não não então fala você é linda você é linda e muito inteligente e muito inteligente e cheia de poder e cheia de poder isso amém você pode falar isso para uma pessoa que está do teu lado com toda a respeite é uma mulher Você não quer Se você não quer Meus filhos da bela Isso que é filho Aleluia Você foi gerada A imagem e semelhança do que? Do um corisco O macaco é que não foi, né? O que é corisco? Nem eu sei, só isso Não saiu essa Não saiu essa Sai lá, só isso Não é um bicho É rápido Corisco 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 é rapidinho? Rápido Tá vendo? A revelação do que? A partida Fala aí Você não nasceu Que nem o corisco Não Você é imagem e semelhança de? Deus Valeu Obrigada Deus Valeu Vai fazer assim Bem bonitinho Pede que você se tivesse muito perdido em você Vai fazer assim Agora dá o braço do seu papai Aleluia Obrigada 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 Senhor Vai Eu quero te abraçar Eu quero te beijar E dizer que sou meu E tu és meu E tu és meu E tu és meu E tu és meu O papai O papai quer mostrar que você é muito amado Muito amado O papai quer sorrar as tuas feiras O papai ia mudar a tua história O papai quer ser o teu papai Ouça Deixa ele ministrar o seu coração Deixa ele curar o seu corpo A sua alma O seu espírito Porque ele faz Minha vida hoje Ele cura Ele libera Ele salva Ele é teu papai Escuta o teu coração Cada batida está chamando o meu nome Sou atraído outra vez por teu sangue Me sinto tão amado por ti Me munda em teu coração Pois você me aceitou pra sempre O teu amor por mim é tão surpreendente Me sinto tão amado por ti Ele é tão belo E saber Que eu sou filho Eu sou filho Eu sou filha Deixa ele te abraçar Deixa ele limpar O seu coração As minhas mágoas Que eu senti bem Peça perdão Se você precisa Se você não é nada Perdoe as pessoas Que tem te ouvido Que tem te salvado Deixa ele salar Você não é nada Muito obrigado Se você não é nada Você não é nada Diga teu salão De você Das tuas perdas Das frustrações O papai está te pegando o couro O papai está fazendo um carinho O papai está dizendo que o senhor Eu sei que dói Eu sei que está doendo Eu sei que está difícil Eu sei que está difícil Mas eu sei que eu te abraço Eu sei que você está dizendo Eu cuido de você Eu cuido de você Eu vou à frente Eu sou nada Eu vou à frente Eu te protejo Eu trago a polícia Eu vou à frente Eu cuido da sua família Eu cuido de você Eu cuido de você Ele está chamando o meu nome, Ele está chamando eu estou. Ele está chamando eu estou. Deixa Ele ensinar. Deixa Ele curar. Deixa Ele te fazer. Filho, filha. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. Nós estamos com o tempo em que o papai está sendo. O que é isso? Deixe a Ele que mostre o Senhor Deixe a Ele que calaca com os humanos As vitórias que vocês assistem Deixe-me a frente como um capitão, um general Ele está a frente Deixe-me cuidar a gente da minha irmã Eu estou na minha casa, papai Seja pai da minha casa Cuida-te aqui, papai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Esse é um instante ainda Porque o papai está tratando com Deus Nós estamos No mesmo calendário bíblico Um mês chamado a ave A ave também é A palavra para pai Pai, no hebraico, então você está no mesmo pé, e hoje no dia dos pais, se entrega a este pai, que não poupou o seu filho, para que este filho, trouxesse mais filhos, obrigado Espírito Santo, obrigado Espírito Santo, obrigado Senhor, que nos regalei ao Pai, Jesus nos leva ao Pai, mas o Espírito Santo nasceu agora, então Deus, não vai tirando as mãos, começa a ser correto no teu físico, eu repreendo toda coisa, toda enfermidade, todo mal, os teus ossos, os teus membros, as articulações, a cardinagem, o sangue, a pele, toda a perturbação na mente, todo mal, aparelho nervoso central, aparelho circulatório, aparelho respiratório, investido, urinário, reprodutor masculino e feminino, que o Senhor comece a limpar você na cabeça, a planta e os pés, da matura, das emoções, da mente, dos sentimentos, que Deus brinde a tua armadura espiritual, que Deus brinde a tua saúde, que Deus brinde as tuas emoções e tua mente, que Deus cubra você com o sangue do cordeiro e da cabeça, a planta e os pés, que o Senhor te esconde na refúgio de Deus, que os teus anjos serão ativados em nome de Deus, que o Senhor lhe der minhas vitórias e as pessoas, que o Senhor lhe der minhas vitórias e as pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus e abra as mãos dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus e que venha potencializado e perdoe a morte, o Espírito Santo, toda a sorte do mesmo que estão em Cristo Jesus, que a mãe te abeja, que o Senhor lhe der minhas vitórias e as mãos dos céus, ou eu pegue as piatas, que o Senhor vai me aposentar a nossa vida de Deus, olha isso Jesus, coloca a mão do coração, repita comigo assim, Senhor, oh Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus, perdoém os meus pecados, assim como perdo solitary aqueles que me ofenderam. Escreva meu nome No livro da vida Pai Filho Espírito Santo Entra no meu coração Ensina-me A andar contigo Aqui na terra Para que eu possa viver contigo Por toda a eternidade Nesse momento Eu desantorizo E amarro O maior tesor Satanás E eu quero Para me retirar Da minha vida Da minha casa Da minha família Porque em nome de Jesus A minha família A minha casa Da minha vida Pretença ao Senhor Jesus Amém Amém Você que está ligado Também Pai a mesma coisa O que pede O que diz O que lava Pai Está pronto Para te avançar Amém Amém Quem assurance Amém Amém Obrigado.